Olha pessoal, acabei de postar um vídeo aí, uns dois dias atrás, mostrando isso aqui, que é uma árvore parasita que nasce em outra árvore, que é o enxerto de passarinho, enxerto de passarinho, erva de passarinho, enfim. Só que isso aqui é um santo remédio, galera, acabei de descobrir. Uma das eficácias mesmo é contra a asma, minha esposa tem asma, inclusive está de crise agora. E aí eu estou retirando esse aqui, desse pé de piqui, um pouco dela para fazer o remédio para minha esposa. E depois eu vou trazer um vídeo mais detalhado para vocês sobre essa erva, erva de passarinho, ou enxerto de passarinho, árvore parasita. Ela continua sendo uma árvore parasita, sim ela danifica, às vezes ela chega a matar a árvore hospedeira, mas ela também tem eficácias cientificamente comprovadas na saúde. Vou trazer vídeo mais detalhado para você sobre a erva de passarinho. Já retirei aqui a quantidade que eu queria, olha, de erva. E ele gosta bastante de cajueiro, pé de caju, pé de manga, frutas no quintal mesmo, às vezes. Mas ele é comum daí em qualquer árvore. Esse aqui é num piquizeiro, pé de piqui. Esse aqui está infestado por ele, em todas as gaias dele aí tem. Já está descendo para o chão quase, mas ele gosta bastante de pé de caju, viu? Esse aqui vai para a minha esposa fazer um chá para ela. Tchau.